Boa tarde, meus amados, meus queridos irmãos. Aqui estamos de volta mais uma vez com mais dicião para você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, nós estamos nas proximidades do Natal, como todo mundo sabe, e muitas coisas, irmãos, acontecendo que entristecem o nosso coração, que às vezes a gente fica com a nossa alma dolorida e só a miséria e porra de Deus. Deixa eu dar uma fechadinha aqui, irmãos. Estamos ficando em muitas sombras, porque depois os irmãos me reclamam. Glória a Jesus. Mas eu estou contente porque nós estamos vivos, né, irmãos? Glória a Deus. Deus seja louvado nas nossas vidas. Amados irmãos, como eu tinha falado no vídeo anterior da morte do pastor Júlio César, eu falei para os irmãos que Deus tinha me revelado algo que eu queria contar. Às vezes tem pessoas que ficam, irmãos, essa irmã tem tantas revelações, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, e tarará, e tererê, e aquela bagunça toda. Nós não pedimos a Deus para nos revelar nada. Deus revela porque Ele é fiel, porque Ele quer. E porque Ele quer nos alertar. Porque Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que faz todas as coisas, né, irmãos? Eu louvo ao Senhor por isso, eu glorifico ao Senhor. Por Ele, e não, me, assim, quer dizer, me usar como o Seu vaso, aleluia, na qual eu não sou digna, irmãos, de nada disso. Mas digna é o Senhor de toda honra, de toda glória. Amados, eu queria fazer um vídeo pequeno hoje, ok? Eu queria só falar para vocês o que Deus falou para mim antes de ontem. Eu escrevo tudo o que Deus fala para mim. E eu gostaria de ter falado ontem, mas ontem eu estava num dia muito corrido, e hoje também, desde onde que eu me preparo para fazer isso? Eu vou fazer um vídeo pequeno, mas eu não sei, irmãos, parece que quando a gente tem um recado para dar, aparece mil e uma coisa para acontecer, para você fazer. Então, hoje o meu dia, aqui são o quê? São três, quatro horas da tarde. E eu estou desde cedo tentando fazer isto, e houve tantos atropelos que não dava para mim falar para os irmãos. Eu considero todos vocês, amo todos vocês, irmãos. Vamos considerar uns aos outros, orar uns pelos outros. Aleluia. E quero dizer para os irmãos, com o meu canal, eu sempre, quando eu comecei, eu jurei ao Senhor de falar sempre a verdade. Então, eu não preciso mentir para os irmãos, eu não ganho nada com isso. Não faço esses programas para me promover, não, mas para promover Jesus, o Filho de Deus, e a Sua Palavra. Então, eu gostaria, irmãos, que vocês, quando recebessem as mensagens, por favor, divulguem, irmãos. Vamos andar o mundo com a Palavra de Deus. Vamos andar, porque todos merecem saber das coisas que se passam. E eu sou privilegiada por Deus, por Deus me dar tantas revelações. Eu não mereço, irmãos. Eu sou cheia de falhas, eu tenho falhas também. Mas eu procuro ter uma vida de santificação, de oração, de jejum, de leitura da Palavra de Deus, todos os dias na minha casa, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos. Ó Pai Santo, pela tua bondade, teu amor, tua misericórdia, tua compaixão. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, louvado seja o teu nome, Jesus, que tu és digno de honra, de glória e de louvor, Pai. Jesus, eu te peço neste momento. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus, Senhor. Visita toda a tua igreja nesta hora, Jesus. Visita a tua igreja nesta hora, Senhor. Teu povo, teus filhos, Senhor, vai destruir todo o mal. Em nome de Jesus, todo o mal. Seja quebrada, em nome de Jesus. Rebarabala manai, irmãos. Olha, eu não tenho culpa, irmãos. Eu estou orando aqui agora. E o Senhor me deu uma revelação aqui agora mesmo. Na oração, na qual eu vou falar esta revelação para vocês. E o Senhor Jesus me mostrou outra coisa agora aqui, que eu queria contar para vocês. Glória, bachuriana, lamanais. Aleluia! Irmãos, Deus me revelou um pedestal muito alto agora. E nesse pedestal tinha, assim, tipo uma estátua de um leão. Leão, assim, com a boca aberta. E por cima desse leão, por detrás desse leão, estava uma águia muito grande, maior do que o leão. Louvado seja seu nome, Senhor. Jesus dá-nos a capacidade de discernir, Senhor, as tuas visões. As tuas, ó Deus, tuas promessas nas nossas vidas, Senhor. Que não seja eu que fale, Senhor, mas que o teu Espírito fale na minha boca, Jesus. Para a glória do teu nome. E aí está, irmãos, a visão que Jesus me deu agora. E também, e vou contar a visão que o Senhor me deu antes de ontem. Que eu queria contar para vocês. Ontem não contei. Primeiro eu vou ler Ezequiel, capítulo 38, versículo 1 ao 6, que diz assim. O Senhor me disse o seguinte. Agora fale contra Gog, o principal governador das nações de Mezeque, Tubal, na terra de Magog, profetiza contra ele e diga que eu, o Senhor Deus, estou contra ele. Eu farei dar meia volta, porei uma argola no seu nariz e o arrastarei junto com as suas tropas para longe. Com os seus cavalos e os seus cavaleiros fardados. O seu exército é enorme e cada soldado carrega um escudo e está armado com espada. Soldados da Pérsia, Etiópia e Líbia estão com ele e todos têm escudos e capacetes. Todas as tropas das terras de Gomor e de Bet, Togarma, que ficam no norte. Estão com ele e também os soldados de muitas outras nações. Aleluia. Aqui está, irmãos, a palavra do Senhor que o Senhor me deu. E eu acredito, irmãos, que tem uma guerra muito grande vindo aí, irmãos. Vocês estão preparados para a guerra, amados? Se não estão, se preparem para a guerra. Glória a Jesus. Antes de ontem, na madrugada, eu tive um ataque, era meia-noite, um ataque muito, muito grande satânico. Mas eu não vou falar sobre isso. Provavelmente amanhã, irmãos, eu falarei. Mas antes de ontem, na madrugada, quatro da manhã, Deus me despertou e eu comecei a orar ao Senhor. Eu comecei a orar ao Senhor. Eu quero que os irmãos prestem atenção nessa revelação. Quem sabe vocês ajudam, vocês têm discernimento, coloquem seus comentários. O que vocês acham, o que vocês deixam achar. Irmãos, eu gosto que você coloque seus comentários. Eu tenho muita gente para responder, mas eu tento fazer o possível de dar a melhor explicação e terminar explicando para os irmãos, ok? Então, Deus, irmãos, me despertou e eu orava ao Senhor. E quando eu estava orando ao Senhor, o Senhor me tirou assim, tipo assim, me levou ao mundo do Espírito. E me mostrou um mapa. Eu vou mostrar esse mapa para vocês. Deus me mostrou o mapa, ok? Dá licença, vou mostrar o mapa para os irmãos. Os irmãos estão vendo o mapa aí da Síria? Oh, Deus. Sim. Aí está o mapa da Síria, irmão, certo? Mas quando o Senhor Jesus me mostrou esse mapa aqui, ó, não tinha palavras nenhuma. Aqui está o Líbano, aqui está o Damasco, que é a capital da Síria, né? E aqui está o Rio Eufrates, aqui está Iraque, aqui está a Turquia, certo? Aqui está o Mar Mediterrâneo, aqui está o Líbano, aqui está a Jordânia, certo? Então, o Senhor me mostrou esse mapa, mas não tinha nomes nenhum. Aí, de repente, irmãos, apareceu, tipo assim... Eu acredito que foi a mão do Senhor escrevendo o nome da Síria que vocês veem aqui, certo? Então, apareceu, tipo assim, tipo um laser, sabe? Escrevendo, escreveu o nome da Síria, certo? Então, nós sabemos, amados, que a Síria é um país do Oriente Médio, certo? É limitada ao norte pela Turquia, como já mostrei para os irmãos aqui, da Turquia, ok? Ao leste-sul pelo Iraque, como os irmãos veem aqui, ao leste-sul pelo Iraque. A Jordânia, na qual está aqui embaixo, eu tinha um amigo da Jordânia, inclusive, ele morreu lá, da Jordânia, ok? Da Jordânia. Ao oeste, por Israel, cadê Israel? Onde é que está Israel? Aqui não mostra Israel, mas ele está ao oeste de Israel, ok? Pelo Líbano, quer dizer, o Líbano está aqui, certo? Pelo Líbano. E pela, pelo Mar Mediterrâneo que está aqui, vejam bem, aqui está o Mar Mediterrâneo, ok? Através do qual se aproxima de Chipre, ok? E sua capital, que é Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. Escrevi aqui, mais ou menos. A Síria é conhecida como República Arabiana. É uma cidade, como já disse, do oeste da Ásia, nas mediações do Líbano, em uma Mediterrânea, para o oeste. Turquia, do norte, Iraque e no oeste, Jordânia, para o sul. Israel para o sul, na qual dois terços da Síria são Golan Heights, na qual já fui lá em Israel. Desde 1967, ocupado pelo povo de Israel. Estavam, desde 1981, efetivamente, anexados a Israel. Mas nas áreas do Istio, que é do Istio, um terço é controlado pela Síria. E uma grande cidade com capital chamada Damasco, ok, irmãos? Aqui está também, aqui, esse mapa pequenino, que mostra melhor, mas não quero expandir o vídeo. Vai ser um vídeo pequeno. Então, aí está, irmãos. Eu vi Deus escrevendo, com laser, o nome da Síria. Os irmãos sabem que a Síria, ela diz que não, mas eles já tiveram muitos testes que eles carregam armas. Armas, como é que fala? Nucleares, né, irmãos? Na qual muita gente já foi até mesmo, deles mesmos, jogadas lá, armas e muita gente morreu, essas coisas aradas todas. Então, amados, o senhor falava para mim, Síria. Eu não sei o que quer dizer isso, irmãos. O senhor diz, preparem-se para a guerra. Ok, irmãos? E, depois disso, o senhor me deu mais dois nomes. Que eu até lembrei de uma revelação da irmã, que ela me deu sobre aquelas seis estrelas que eu vi e a lua. Mas dois nomes que são, Deus me deu a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ok? Os irmãos sabem que a China e a Rússia estão aliados à Síria, à Arábia, né? Então, irmãos, eu não sei, irmãos, o que há por detrás disso aí. Mas eu estou dando a revelação para os irmãos, para que os irmãos, quando veem algo acontecer, os irmãos dizem assim, Deus revelou aquela irmã, a irmã Miriam Camargo, a missionária Miriam Camargo. Então, irmãos, nos preparemos, irmãos. Algo tremendo está vindo aí, que nós não sabemos o que é. Mas que Deus tenha de misericórdia de nós, que Deus se compadeça de nós e que nós sejamos protegidos e sempre alertados. Aquilo que Deus me mostrar, eu vou sempre falar para os irmãos. E porque Deus tem me mostrado tantas coisas tremendas, irmãos, Satanás tem procurado me matar, acabar com a minha vida. Ontem eu quase morri. Mas eu não vou falar sobre isso agora, eu vou falar amanhã, certo? Amanhã eu falo para os irmãos, porque tem muitas pessoas que passam por isso e me perguntam, sabe? Então, amanhã eu tenho resposta para tudo isso. Então, amados, vamos orar ao Senhor, vamos buscar o Senhor. Nós não sabemos o que está por vir, mas esta foi a revelação que Deus me deu. Então, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, hoje é sexta-feira, se cuidem. Um beijo grande, um abraço dessa irmã que vos ama muito. Eu ia sair agora, porque eu tenho um compromisso no Correio, que ainda está quase fechando, são 4h15 agora, lá fecha as 5h. E eu tenho que ir correndo, mas eu falei, eu não posso deixar de falar isso hoje, para os irmãos. Quando Deus me mostra uma coisa, irmãos, eu fico louca para falar para o mundo. Teve até alguém que falou para mim, cuidado com essa revelação aí, para você divulgar. Porque você pode ser... Ah, sei lá, irmãos. Não é nem bom falar, sabe? Mas está tudo nas mãos de Deus, e que Deus me mandava falar, eu vou falar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos. Te agradecemos, Senhor, por todas as tuas bênçãos, teu amor, tua misericórdia, tua compaixão. Jesus, destrói todo o mal, toda a treva, tudo que não provém de ti, Pai. Jesus, destrói, Senhor, toda a obra do inferno. Prepara-nos, Senhor, para a guerra. Pai, eu sei que nós estamos preparados, Senhor, para encontrarmos contigo. Seja, ó Senhor Jesus, seja hoje, seja amanhã, mas prepara nossas vidas. Não nos deixe desfalecer, Senhor, mas dá-nos a tua graça. Ajuda teus filhos, Senhor. Cada um, Senhor, na face da terra, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, irmãos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E amanhã falaremos mais. Um beijo.